E fala galera, beleza? Big na área trazendo pra vocês mais um vídeo, mais um vídeo de react E nesse vídeo a gente vai estar conferindo aqui Cartoon Cat The Awakening, o despertado Cartoon Cat É um curta-metragem de um filme aí pessoal e ele tá iradíssimo, já tem uns dias que foi lançado Eu tava muito afim de trazer pra vocês e vou estar assistindo aqui com vocês pela primeira vez Então se segura aí e prepara aquela pipoquinha delícia, aquele suquinho de laranja, vem contigo O vídeo tá legendado que vai facilitar demais a nossa interação, só vem e vamos começar aqui essa animação, cara Esse cara, esse canal já apareceu aqui algumas vezes já, isso é meio que uma continuação de alguns vídeos anteriores que a gente já fez aqui Ok, disclaimer, os eventos aqui, é, são tudo fictícios e papapá Ah, inspirado no Cartoon Cat, que é um personagem criado pelo Trevor Anderson Lembro do cara do Matrix, né? Vamos lá, bem-vindo Ash Tabaco Quem será que tá falando? É uma tumba Eles descobriram Um antigo mal Vários ossos no chão, animais mortos Quem será que tá falando isso, cara? Cartoon Cat Capítulo 1 Primeira parte, pessoal, vamos lá Tem soldados abatidos Caraca, mano, que irado Que bizarro, velho O Cartoon Cat se transformando aí a partir dos restos mortais dos outros Olha, mano, que irado, velho O cara tá se escondendo no Cartoon Cat O que que é aquilo ali no canto, pessoal? Cara, dá pra fazer um jogo de terror da hora com esse tipo de animação no Cartoon Cat, cara Ninguém faz nada muito bom assim, né, mano? Ele vai olhar dentro do carrinho Ele tá dentro do carrinho Olha um Siren Head pequenininho ali É que esses vídeos, pessoal Eles são cheios e cheios De easter eggs São cheios de monstros Do Trevor Anderson, por exemplo, tá? Não é a primeira vez que a gente reage Já reagimos a outros vídeos desse canal O link original vai tá na descrição Como sempre, do vídeo original Vocês podem ficar olhando pro ambiente Que de vez em quando aparece outro monstro Assim, um easter egg Já encontrei dois, né? O primeiro monstro eu não sabia o nome O outro foi o Siren Head É, no canto Tava no canto Outro monstro ali E outro monstro eu não sei qual é Parece uma caveira com vários braços Eu não sei o que que é aquilo Cartoon Head tá procurando o cara E o cara tá Se escondeu debaixo do carrinho quebrado Ó um galo ali, ó Outro easter egg lá atrás dele Ah, o cara vai morrer, véi Outro lá embaixo Ih, perdeu o Playboy O outro aqui embaixo Corre, cara Meu Deus Ah não, mano O cara esculpa o que sempre caem Já era Caraca, que bizarro, mano Ele fincou o cara na estalactite Ó o Fredão ali, cara No canto de parede O Fred do ruim Tem outro bicho ali Mas não sei qual é Era um bicho azul Pra qual caminho, cara? Isso aqui parece muito um until down, cara Você tem que escolher o caminho certo Ou você morre Uma ponte Vários barrios de TNT Fim da linha, cara Final da ponte Está quebrado E agora? Se pular, morre Se pular, morre Ele vai usar o TNT Ah, ele... Ah, não O carro chegou bem na hora Cara, se ele cair Alguém vai aparecer Para salvar ele Chupei agora, mano Atirei no escuro Olha só Estou com dó do cara Tem outro monstro ali no canto Um exército está chegando Para salvar ele Outros generadores Estão chegando Uma equipe de exploração De resgate Uma equipe de resgate Chegaram para salvar os caras Tem outro monstro ali no canto Nem comentei Cara, se você estivesse armado Assim, com arma de fogo Até que eu acreditaria Mas só com as... As picareta? Ah, meu irmão Não bota em café não O que vocês acham? Ih, não bota muita fé não Ih, olha aí, olha aí, ó Estilo Nemesis, cara Do Resident Evil 3, olha aí, ó Original Que bizarro Cartoon Cat, cara Ah, chega no final De mais uma animação aqui, galera Galera, vamos fazer um combinado agora Nos comentários Eu quero que vocês deixem marcado O timing exato De qual monstro você encontrou Deixe o tempo e o nome do monstro Que vocês já encontraram nessa animação E lembrando que essa é apenas a primeira parte Se vocês gostaram desse vídeo A gente vai trazer a segunda parte Bom, pessoal Vou fechando o vídeo por aqui Muito obrigado a quem assistiu até aqui Abraço a cada um de vocês Valeu Falou Tchau 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 Tchau